Olá! Você já ouviu falar da progressiva caseira de quiabo? Vamos te apresentar neste vídeo todos os detalhes dos benefícios deste procedimento e o passo a passo de como preparar esse super método natural de alisamento capilar. Adotar a progressiva de quiabo, além de deixar os seus cabelos mais lisos, também faz com que os fios fiquem muito mais hidratados, brilhantes e com menos volume. Por isso, vale muito a pena testar este procedimento simples, prático e barato de alisamento. Por que usar quiabo para alisar o cabelo? O quiabo possui a substância natural poderosa chamada carbocisteína, um aminoácido que deixa os cabelos maleáveis para serem moldados de outras maneiras, como alisamento, por exemplo, sem danificar a fibra capilar. Para preparar a progressiva caseira de quiabo, você vai precisar de 5 quiabos, 60 ml de água fervente, 2 colheres de sopa rasas de amido de milho, 2 colheres de sopa de qualquer creme de hidratação de sua preferência. Coloque os quiabos em um recipiente pequeno. Jogue a água fervente por cima e deixe descansar por meia hora. Esmague os quiabos até que extraia toda a baba. Passe pela peneira até que reste somente a baba do quiabo. Em outro recipiente, misture a baba do quiabo com o creme de hidratação. E por último, acrescente o amido de milho mexendo bem até que fique homogêneo. Lave os cabelos com shampoo de preferência anti-resíduos. Retire o excesso de umidade com uma toalha. Aplique a máscara mexa a mexa, fazendo movimentos de cima para baixo. Deixe agir de 40 a 60 minutos. Logo após, seque com secador e escova modeladora. Finalize com a prancha para selar as cutículas. Lave no dia seguinte. Repita o procedimento a cada semana ou a cada 15 dias. Hidrate toda semana para ajudar no processo de alisamento. Pronta para arrasar por aí com os cabelos lindos e lisos? Muito obrigada por assistir!